Bom, chegamos em Verona. Em Verona é o lugar que você vai ver que você está ferrado. Aqui é Verona. E um Black Dragon não dá mais conta de nada. Você pode trazer um timezinho, mas também não dá muita conta. Tem os inimigos bem fortes, começa a vir Griffin, os monstros fortes. E você vai ficar meio louco. Deixa ver se eu consigo entrar aqui. Todo mundo aqui é forte. E aqui tem a grande barreira que vai liberar todo o outro jogo. E você tem que passar por terra. Isso é muito legal. E aqui o jogo volta a ficar impossível. Eu vou lá mostrar a barreira. Tem alguns inimigos com Orques. Griffin é horrível. Se tivessem sem Griffin... Desisto. Eles tem uma resistência mágica até boa. A barreira está livre. A gente tem que ir a pé. Só passa a pé. E aqui está a nossa defesa. Ele não está tão difícil, tá? Mas... é, é chato. E aí? O que que você faz? Oitocentos e noventa e oito. A minha magia é mais forte. Tira cinquenta e sete. E aí o jogo começa a ficar impossível de novo. Bem vindo a Verona. Tira cinquenta e sete. Tira cinquenta e sete.